Eu estou agora com Roberto Ruhm, presidente da Corteva Brasil e Paraguai e vai nos falar sobre os três que no dia 3 de junho de 2019 a Corteva nasce como uma empresa independente. Isso mesmo. Após a fusão da Dau e do POM, nós formamos três divisões. Uma delas é a divisão agrícola, cujo nome agora já está escolhido, que é Corteva. Até junho de 2019, nós vamos ser uma empresa totalmente independente e 100% focada no mercado agrícola. Roberto, em termos de inovação e tecnologia, atrair a confiança do produtor rural para a Corteva, quais são as perspectivas? Inovação é a nossa vantagem diferencial competitiva. Todos os anos nós investimos boa parte da nossa receita para descobrir novas moléculas, novos produtos, novas sementes de milho e soja para atender a necessidade do produtor. Então, a perspectiva com o portfólio era bastante complementar, seja para a parte de herbicidas, fungicidas, inseticidas, sementes, biotecnologia. Nós vamos poder usar todo esse investimento para trazer melhores soluções para o produtor e ajudar nessa grande missão do Brasil de produzir alimentos para o resto do mundo. Então, é estimado esse crescimento de 30%, 40% nos próximos anos e, certamente, nós vamos trabalhar juntos para atender essa necessidade mundial. Roberto, para finalizar, durante a coletiva de imprensa aqui no Global Agro Business Forum, vocês falaram sobre conectar o consumidor com o produtor rural. Como que pretende fazer isso? Aqui, acho que o principal é o diálogo. Cada vez mais existem dúvidas, ansiedade e acho que nós precisamos entender a demanda do consumidor. Cada vez mais ele quer saber a origem dos alimentos e nós precisamos ajudar nesse processo. Então, acho que são sentar, ter o diálogo, escutar mais e poder buscar soluções. Um exemplo disso é já estar aqui participando do Global Agro Business Forum. Acho que é um exemplo real de estar falando da ciência a serviço da humanidade e escutar as diversas perspectivas para que isso aconteça de uma maneira mais sustentável possível. Eu conversei com Roberto Rum, que é presidente Brasil e Paraguai da Corteva. Aline Merladete para o Portal AgroLink.